Fala galera, vem mostrar aqui um vídeo de como tá aquela jandaíra que eu dividi há poucos dias. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o enxame. Olha aqui. Aqui, elas já fizeram um invólucro, já tem esse potinho de alimento, potes fechados e é esperar que corra tudo bem na divisão. Beleza? Aparentemente tá tudo bem, não tô vendo lava de forídeo e acho que vai dar tudo certo. Beleza? Um abração a todos, até o próximo vídeo. Essa aqui é a meliponas subnítida, a abelha jandaíra.